Então, são quase 60 dias de trabalho, de muito trabalho. Eu consegui duas, três semanas em que tu conseguiu, que permitiu que a gente conseguisse estruturar uma base. Infelizmente, lá no início, a gente pegou ali na segunda rodada, na segunda partida da Sul-Americana, com o trabalho iniciando, conhecendo os atletas, entendendo onde cada um pode render mais, entre saídas e chegadas, em função da janela de transferência. Penso que a gente construiu, dentro da competição, uma base importante, nesses 60 dias, com a contratação de jogadores dentro do perfil também, que a gente imaginava que precisava evoluir. E os resultados começaram a aparecer. O atleta já se sente seguro dentro da nossa ideia de jogo, já entende na plenitude o que a gente propõe. E esses ajustes agora vão se tornando um pouco mais fáceis de fazer, porque a base já está montada. Mas foram os primeiros 45 dias muito intensos, de mudança de CT também. Hoje a gente está na nossa estrutura novamente, que proporciona, além da questão da logística diferenciada, mas voltando para o CT, e dentro dos 60 dias, esses movimentos todos que nós fizemos, com os resultados, nos colocam numa situação de muito otimismo para o que vai acontecer para frente. A gente sabe que, matematicamente, tudo pode acontecer. E penso com a evolução que a gente teve. Claro que a ideia é que sempre tu consiga ter uma curva ascendente de crescimento, mas as adversidades diferentes, as dificuldades que cada adversário te propõe, por vezes, te propõe uma barreira, que você, por vezes, dá um passo atrás, anda três passos para frente. Nesse momento, a gente avança na tabela, junto com, talvez, esse momento seja o momento que a gente conseguiu mais conciliar ali, a questão do resultado com o desempenho. E, a partir de agora, ampliar essa janela de bons resultados, da subida na tabela, de se colocar na parte da frente da tabela, almejando coisas importantes, as posições classificatórias para libertadores, elas estão logo ali na frente. Penso que esse é o nosso horizonte. Então, era sempre bem importante. A gente avalia, está sempre em constante avaliação, melhora, reavaliação, correção, melhora. E a parada da FIFA, ela foi importante. Como eu disse, esses 45 dias foram intensos, com poucas folgas, com poucos descansos. Então, num primeiro momento dessa data, a gente priorizou o descanso, não só físico, mas emocional também dos atletas. E, no segundo momento, mesmo com algumas ausências dos selecionáveis, que estão com os seus grupos, a gente trabalhar justamente na evolução, pensando no nosso próximo adversário, mas pensando no conceito em si. Alguns momentos ainda importantes para a gente evoluir e solidificar o que já está muito bem. É bem importante, uma semana inteira de treinamentos, onde você pode evoluir nas questões táticas, físicas e técnicas do grupo como um todo. Então, esse é um ponto bem importante. Quando a gente chegou, a gente já tinha a ausência de alguns jogadores importantes lesionados. Também, à medida da evolução do trabalho, que você implementa a metodologia, há que ter um cuidado muito importante, para que essa mudança, que vai gerar, de alguma maneira, uma questão de necessidade de adaptação física, que a gente não perca mais jogadores. Eu acho que a gente passou por esse momento. A gente conseguiu ter mínimas perdas nessa mudança de metodologia. Aqueles que vinham no processo de recuperação já estão habilitados, as atletas estão conosco. O departamento médio está quase vazio. E a gente não vai deixar isso ter problema até o final do ano. Mas os problemas, em função da treinabilidade, do reforço muscular que os atletas estão, eles já conseguem suportar melhor a carga de trabalho. E os problemas que, porventura, aconteçam, eles podem ser minimizados com um tempo menor de recuperação e alternando bem o descanso de carga de treino e descanso. Então, esses momentos são importantes. Ter todo mundo, a partir da semana que vem, quando volta o selecionado, a gente acha que tem praticamente 95% do nosso grupo à disposição, com algumas baixas já que já vinham anteriores e demandam um pouco mais de tempo de recuperação. Isso é importante para dar alternativa, para que a gente consiga mexer no sistema, mexer na estrutura, mexer na característica da peça dos jogadores, dependendo, por vezes, da característica do jogo, da estratégia do adversário, do momento que a gente vive. Então, é importante ter esse grupo, com 26, 27, 30 jogadores à disposição e todos prontos para ajudar. Sem dúvida. Nos primeiros dois, três dias que nós aqui estivemos, na reapresentação, foi mostrado um vídeo bastante emocionante, de como o CT foi afetado pela enchente, como precisou da mobilização de todo mundo para que reformulasse o CT, para que deixasse uma estrutura ainda melhor do que era antes, para atender todo mundo na volta. Isso serve muito para que o ambiente se torne melhor, para que a gente valorize o lugar onde a gente está trabalhando, para que a gente tenha prazer de estar aqui. Eu costumo dizer que o atleta tem que sentir um prazer, além da obrigação profissional de estar à disposição do clube, ele tem que ter uma estrutura que ele possa se sentir atraído para chegar mais cedo e ir embora mais tarde. E esse ambiente, nesse lugar maravilhoso, à beira do rio, permite que você chegue mais cedo, você faça o que você tem que fazer, um ambiente agradável, que você deseja estar aqui dentro a maior parte do tempo. Isso gera unidade. Então, isso tudo veio junto com a troca, com a mudança do CT, para que a gente consiga conciliar, e não é um acaso, isso também faz parte do processo, esse bom momento que a gente está vivendo. Sonhando jogos difíceis contra equipes que estão em momentos distintos do campeonato e da tabela, a gente costuma dar um passo cada vez, esse momento é olhar para o Fortaleza, com toda a atenção devida, estudar bem o nosso adversário, os jogos que ele teve vantagem contra os seus oponentes, qual foi a característica desse jogo, os jogos fora de casa, jogando contra adversários com o tamanho do internacional, como é que foi o seu comportamento, poder extrair o maior número de informações para passar para os atletas dentro das atividades. Isso porque a estratégia vai sendo montada no dia a dia, ainda mais com a semana aberta, você tem condição de trabalhar um conceito por dia, hoje a gente trabalhou uma parte importante, de como o nosso adversário pode vir, aliado ao que a gente vai fazer, o Cuiabá sabe que vive um outro momento no campeonato e a gente vai aguardar o segundo momento para nos dedicarmos a esse adversário, que também vai ser muito importante essa partida dentro de casa. São dois jogos distintos, mas com um objetivo único pelo internacional de conquistar três pontos. Saber que vão ser confrontos difíceis, independente do momento que as equipes vivam, e que a gente tem que fazer o nosso melhor, estudar devidamente o adversário, entender e respeitar que o nosso adversário tem muitas virtudes, ter a humildade de marcá-los bem, de respeitá-los, mas se impor dentro de casa com o apoio do torcedor para vencer. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho salientado bastante nas ocasiões, não só nas coletivas, mas internamente, que o torcedor internacional teve com a gente em todos os momentos. Eu digo que é um ato, é um ato inclusive de amor àqueles que não foram ao estádio, entendendo que não poderiam, por estar decepcionado com o time naquele momento, reagir da forma como gostaria. Então, aqueles que foram, estiveram com a gente. Poucas vezes a gente viu, dentro do jogo, o torcedor se manifestar de uma outra forma que não fosse de incentivar os seus jogadores. E isso reflete dentro de campo. As atletas sabem que é a nossa energia que transborda para a bancada e de volta retorna em incentivo, em energia, em combustível, para que a gente consiga ter no nosso torcedor como o décimo segundo jogador. Então, a presença deles foi muito importante, é importante. E a gente sabe que os resultados vão trazendo aqueles que, por algum momento, estiveram mais afastados, para nos ajudar, porque é fundamental. É fundamental ter o nosso torcedor ao lado. E a fome, o que está no nosso vestiário, é o tamanho da nossa fome que vai determinar nossas conquistas. É o tamanho da fome do nosso torcedor, da ambição do nosso torcedor e da presença dele que vai determinar também muita coisa que vai acontecer dentro do campo. A gente está evoluindo no perfil do nosso jogador, dos atletas. A janela de transferência tirou alguns atletas do clube pelo assédio que um jogador internacional tem, do Brasil e do mundo. E o perfil que a gente, de reposição, foi justamente agregar jogadores que tenham esse desejo de evolução dentro do clube. A gente tem jogadores experientes que, embora sejam experientes, têm necessidades ainda de cumprir dentro do futebol, que é você marcar época dentro do clube, que é você conquistar coisas grandes e importantes e deixar seu nome registrado na história. Então, ter um grupo heterogêneo que estão em diferentes momentos da sua vida de esportivo, mas que tem um único objetivo em comum, crescer e marcar época em um lugar. Isso que faz uma unidade de grupo coletivo forte. Então, você agregar valor a esse grupo, fazer com que todos os atletas consigam chegar em uma única direção. Isso é importante, é o princípio de tudo. A gente percebe que os atletas têm muito desejo de ir aqui e permanecer, de fazer o internacional um lugar onde você se sinta representado e represente bem a instituição dentro do campo. Eu vejo que, além de treinador, a gente funciona como um guia, para que o atleta consiga ter a sua descoberta. Se adaptar uma rápida a esse ambiente, que é um ambiente que pode ser hostil, dependendo da forma como a gente encara ele, que ele pode ser de extremo retorno positivo e emocional, dependendo da forma como você administra esses momentos. Embora com pouca idade o Gabriel já demonstra ter uma capacidade, uma maturidade para esse momento, mas é preciso da gente ter muito cuidado. Porque é exatamente sobre a sombra ou com o guarda-chuva dos jogadores mais experientes que o Gabriel está podendo viver esse momento. E a gente sabe que não vai ser linear esse momento. Ele vai ter altos e baixos, porque é o começo de tudo. E vai ser no momento da instabilidade de que mais o Gabriel vai ter o suporte dos jogadores mais experientes para poder retomar o mais rápido possível o caminho. A gente espera que esse momento sempre seja mais lento e gradativo, até porque com a pouca idade que o Gabriel tem e o que ele já demonstrou em campo, mostra que ele tem um diferencial. E esse diferencial não é só a capacidade técnica, é a capacidade emocional de saber lidar com esses momentos. Então não só ele, o Ricardo também, o Prado, outros jogadores que gradativamente a gente vem incorporando ao profissional para analisar melhor, para enxergar melhor, para que ele se sinta à vontade no profissional, faz com que eles consigam ultrapassar melhor esse momento. Esse momento da transição da base do profissional não pode ser um momento duro. Embora ele já seja, a gente tem que facilitar ele, sabendo dar o carinho na hora certa, sabendo fazer as cobranças quando precisa ser feito, mas, acima de tudo, dando suporte para que eles consigam passar de uma forma saudável por isso e render bem e, novamente, marcar a história dentro do clube. As expectativas sempre são positivas. A gente não pode encarar a expectativa de que você venha alcançar posições altas na tabela, ela seja encarada como um peso. É a responsabilidade de você vestir a camisa de um peso tão grande como o internacional. Isso tem que ser motivação para a gente. O que a gente pode oferecer para o torcedor é a nossa máxima doação, o nosso máximo olhar para buscar posições que são possíveis no campeonato. Como eu disse, as vagas disponíveis para a Libertadores estão logo ali. E a gente tem que mirar esse alto da tabela para manter no torcedor a chama acesa da possibilidade de grandes conquistas. Isso é o que tem que nos motivar. Isso tem que ser o combustível. Então, o que dá para dizer para o torcedor é que o mesmo otimismo que o torcedor está vivendo em função dos resultados das atuações, o grupo também está vivendo. E a gente deseja muito manter esse otimismo vivo e para manter isso vivo é manter a mesma batida, manter a mesma intensidade, manter o mesmo padrão de jogo, podendo evoluir jogo a jogo e os resultados aparecendo. A gente sabe que isso se retroalimenta até lá frente.